Ah, eu me jogo nas aquarelas, ou como gostamos de chamá-las, cores. Não, escuta ele. Ele é um pintor maravilhoso. Uma obra dele acabou de entrar para a coleção do Museu da Cidade de Elementos. Uau, isso é tão legal! Meu único talento é faxinar os corredores e elógio. Só sendo modesta, faz que eu tenha uma chama criativa incrível. Eu nunca tinha visto nada parecido. Ah, eu tenho que dizer que você fala tão bem e claro. É, é, falar a mesma língua durante a vida toda, dá nisso.